Já sabe né? É o Zeus Oxã Que braba do cara aí É o CCT né pai Ela quer os periculosos, os soldados da favela Que machuca, faz gostoso, deixa a bamba as perna dela Os caçadores de Patrícia, o terror dessas perversas Que dentro do carro o bicho quer sentar pra sentinela Hoje a Mari é bandido, senta na gloca amarela Não pode ver o maluqueiro trajado de Lacoste Com o cabelinho na régua, portando o robo pobre Vai, toma, vai, toma, vai, toma sua bandida Da quadrilha do moleque, pra sentar do de Patrícia Vai, toma, vai, toma, toma, toma sua bandida Da quadrilha do moleque, pra sentar do de Patrícia Não pode ver o maluqueiro trajado de Lacoste Com o cabelinho na régua Toma, 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 toma Da quadrilha do moleque, pra sentar do de Patrícia Vai, 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 toma, 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 toma Da quadrilha do moleque, pra sentar do de Patrícia Porra, CZT E agressividade, hein? Ela quer os periculosos, os soldados da favela Que machuca, faz gostoso, deixa bamba as pernas dela Os caçadores de Patrícia, o terror dessas perversas Que dentro do carro o bicho quer sentar pra sentinela Hoje a Mari é bandido, senta na gloca amarela Não pode ver o maluqueiro trajado de Lacoste Com o cabelinho na régua, portando o roubo dobra Vai, toma, vai, toma, vai, toma sua bandida Na quadrilha dos moleques, pra sentar dor de Patrícia Vai, toma, vai, toma, toma, toma sua bandida Na quadrilha dos moleques, pra sentar dor de Patrícia Não pode ver o maluqueiro trajado de Lacoste Com o cabelinho na régua E aí, papai Toma, 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 toma Basta a quadrilha do moleque, bacetador de Patrícia Vai, vai, vai Toma, 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 toma Basta a quadrilha do moleque, bacetador de Patrícia Porra, CZD E agressividade, hein? Ei, 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 deixa eu me despeçar A mais original, a mais original A mais original